Estamos de volta ao vivo no programa agora meio dia e vinte, você é claro que vai levantar desse sofá e vai ligar pra gente, 3307 3950, esse é pra ganhar a torta tentação lá do bolo da vovó Tereza que eu vou sortear daqui a pouquinho, também você pode fazer denúncias pro nosso programa 3307 3951, 3307 3952, esses são os números dos nossos telefones pra gente atender você, atender a sua reivindicação, tem problema no bairro? Liga pra gente que a gente vai lá, quer ganhar o bolo da vovó Tereza? Liga pra gente que a gente vai lá com certeza, tá bom? Então agora a gente vai falar de uma situação que se alastrou na nossa cidade já há algum tempo, que é a situação dos venezuelanos, né? A gente vê aí nos semáforos mulheres com crianças, eles estão acampados ali próximo à rodoviária de Manaus e o prefeito Arthur Neto, ele foi, ele vai até Brasília pra tentar aí uma ajuda pra resolver a situação dessas pessoas que estão aqui vivendo de uma forma desumana. Quem traz os detalhes pra gente é a repórter Priscila Gama, tá na tela? É isso mesmo, Mariana. Em coletiva, a imprensa, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, disse que a situação de emergência social em Manaus, devido ao aumento no número de imigrantes venezuelanos aqui na capital, tem sido preocupante. Decretamos a emergência para nos habilitarmos a receber recursos federais e o governo federal se comprometeu conosco que amanhã estarei junto com o secretário Elias, com o ministro Osmar Terra e a deputada Conceição Sampaio. O caso é muito grave, tem indígenas, tem venezuelanos que pretendem ir e voltar, o que não é admissível, e tem seguramente a grande possibilidade de coiotes estarem fazendo exploração de pessoas nesse trajeto Venezuela-Manaus. É um caso muito grave que merece atenção do governo do estado, a prefeitura já está toda voltada para essa atenção e precisa de muita atenção do governo federal, que é um caso efetivamente com contornos, inclusive, de crise diplomática. Tem uma representação diplomática em Manaus que é do pior nível. O cônsul aqui da Venezuela no Brasil é um energúmeno, ele não tem capacidade de dialogar com ninguém, ele lavou as mãos para os seus cidadãos e diz que sequer reconhece a legitimidade do governo brasileiro. Até a última contagem eram 355 imigrantes aqui na capital, mas há informações de que outros 250 devem chegar nos próximos dias. Isso porque a situação política e econômica se agravou lá no país e os indígenas venezuelanos que estão residindo aqui em Manaus disseram que provavelmente os familiares devem chegar aqui na capital nos próximos dias. O governo do estado ainda não se manifestou sobre o assunto, até porque a gente também está passando aí por um momento muito delicado na democracia, na política do estado, com a troca de governo, mas o prefeito de Manaus disse que nos próximos dias uma reunião, uma conversa entre ele e o atual governador interino, Davi Almeida, deve ser realizada para tratar do assunto. Agora hoje o prefeito está indo até Brasília em busca de recursos federais, porque o dinheiro municipal não é suficiente para resolver essa situação e eles pretendem executar de emergência logo as ações humanitárias porque o problema tem se agravado aqui na capital. Muitos dos indígenas venezuelanos estão adoecendo com surto de catapora, gripe, dois até mesmo já foram a óbitos e alguns deles, apesar de um grupo estar residindo, morando em algumas casas ali no centro da capital, uma boa parte deles ainda mora nas ruas, como no caso ali da rodoviária. Mariana, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Thaía Priscila Gama. A gente torce para que o prefeito Arthur possa conseguir esses recursos lá em Brasília, porque a situação desse povo, olha as imagens aí, minha gente, é uma situação desumana. A gente viu agora há pouco eles cortando o frango ali no chão, cozinhando no chão, sabe? As crianças descalças, eles tomam banho aí com esses baldes, sabe lá de onde é que vem essa água, certo? Onde é que é que eles fazem as necessidades, né? Não tem coiote para trazer esse povo para cá, não. É uma situação em que o país realmente vive um momento de crise e eles estão vindo para o Brasil por conta da situação de fronteira, porque, né, é mais fácil, é mais perto. E estão vivendo nessa situação aí desumana, tá bom? Agora a gente vai falar, olha, uma mulher foi assassinada com um tiro de arma de fogo lá na Zona Norte da capital. Tá na tela do Agora. Olá, Mariana, nós estamos aqui na Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, onde foi exatamente aqui, ó, que uma mulher foi morta por um tiro e deixada nesta rua aqui na Avenida, na Rua Codajás. Essa rua, Mariana, ela fica bem atrás da Avenida Grande Circular 2. E, segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta das nove e meia da noite, dez horas da noite, e foi nesse momento que aqui, né, é uma área isolada. A gente pode ver aqui, é uma área isolada. E, de acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, nesse horário, Mariana, eles ouviram lá alguns tiros, alguns disparos, e também, logo em seguida, ouviu o som de um carro saindo nas pressas, né, a derrapagem aí do pneu. A mulher ainda não é, não está com o nome ainda identificado, mas aqui no local a gente pode ver que tem uma suposta camisa aqui, né, ainda tem as marcas de sangue, tem o pompom que ela utilizava, e os moradores ainda, foi relatar aqui para a nossa equipe de reportagem, que esta mulher era conhecida como garota de programa. Então, o crime com certeza vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Esta mulher tinha aproximadamente de 25 a 30 anos, e esse caso vai ser investigado, e com certeza a polícia vai chegar até os autores do crime. Bem atrás aqui, né, de onde nós estamos, aqui na Rua Caldajás, fica um motel. Então, os moradores ainda relataram que ela pode ter feito, né, um serviço com alguém e esse alguém tenha tirado a vida dela por arma de fogo, né, com um tiro na cabeça, Mariana. Mais uma pessoa, mais uma garota de programa morrendo aqui na cidade de Manaus. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno Fonseca. Quanta violência. Olha, gente, um homem foi preso, acusado de liderar uma facção criminosa aqui do Estado. Vamos aos detalhes. Celso Alves foi preso na casa dele em um condomínio no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Ele é apontado como um dos líderes de uma facção criminosa aqui do Estado. É um líder regional da FDN. Acreditamos que na Zona Oeste toda, ele é realmente quem comanda, quem dá as ordens e quem realiza a distribuição das drogas aqui. Com ele foram apreendidos 13 quilos de maconha, um carro modelo Saveiro, uma carteira de habilitação falsa e uma pistola 9 milímetros, além de R$ 7.500,00 em dinheiro. Segundo a polícia, o estilo de vida do suspeito chamou a atenção durante as investigações. Ele tinha filhos em colégios particulares, colégios particulares já de alto padrão, filhos em curso de inglês, morava num condomínio fechado, o carro dele é um carro zero, praticamente zero, não é um carro popular. Então ele tem um custo de vida, para quem não trabalha, um alto padrão de vida só de tráfico de drogas. Celso já respondia por homicídio e agora vai responder também por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo e falsificação de documento público. Olha aí, com dinheiro da bandidagem sustentava uma vida de alto padrão. Tu já pensou? Hora falar de coisa boa que agora tem promoção, é o Agora Premiado. Gente, liga para a gente. Está no ar agora. O Agora Premiado dessa torta, ó, top. Olha, gente, você vai ligar para a gente, 3307-3950. Ainda dá tempo de ligar para ganhar a torta tentação lá no bolo da vovó Tereza. Já tem gente na linha com a gente, é do Jorge Teixeira. Alô? Bolo da vovó Tereza! Agora sim, ganhou a torta tentação do bolo da vovó Tereza. Eu falo com quem? Oi, eu falo com quem? Com a Ivanete. Ivanete. Ivanete está ligadinha com a gente, hein, Ivanete? Gostei de ver. Ai, meu Deus. Eu queria parabenizar o meu sobrinho que está fazendo aniversário hoje, o William e o Carlos. Olha, aniversário que bacana. Morreu de colar, hein, Ivanete? É só comprar uma velhinha, botar na torta tentação. E olha, você vai vir aqui, vai falar com a nossa produção, e você vai levar essa torta maravilhosa que eu estava doidinha para ganhar, mas como tem aniversário aí na sua casa, aí com certeza vale muito a pena. Olha, gente, muito obrigada pela companhia hoje. O programa agora de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar ao vivo às 10 horas e 50 minutos. Com certeza você vai estar aí com a gente porque amanhã tem mais novidades, tem mais promoção. uma banda de hoje eu vou e aí a gente quando